A imagem impressiona. O vento balança com força o andaime, que tem dois operários. Quem fez o flagrante foi o Carlos Roberto. Ele mora no 29º andar do prédio vizinho. Depois que eu vi, ainda ficaram cinco minutos ainda, eu cheguei a vê-los rodar duas vezes. A corda estava um pouco enrolada, possivelmente ele deve ter rodado mais vezes. Uma das vezes que ele rodou, ele bateu na parede, os dois trabalhadores agachados lá. A construtora disse que os dois operários que estavam no andaime são de uma empresa de pintura terceirizada e que, apesar do susto, não correram risco de cair. Apareceu no vídeo, que era uma imagem assustadora e realmente, para quem é leigo, dá essa impressão de que vai acontecer alguma coisa. Mas nós temos a segurança do balancinho ser ancorado por cabo de aço e ainda tem a linha de vida, que é o que a gente chama que é a linha que vai salvar caso aconteça alguma coisa, que fica ancorado com o funcionário num cinto de segurança. Este engenheiro de segurança diz que o andaime sobe e desce muito lentamente, justamente para ser mais seguro. E acredita que a tempestade pegou os trabalhadores na descida. Fechou o tempo, começou a chover e ventar, desce o equipamento e sai com segurança do equipamento, justamente para não ter um susto. Nesse caso, eu acredito que eles não estavam trabalhando na chuva, eles já estavam no processo de descer o equipamento para sair. Mas a gente percebe que foi uma ventania muito repentina, coisa assim, atípica, né?